Presidente, gostaria de discutir o projeto também, por favor. Obrigado. Acho que nesses tempos em que o argumento da saúde pública vem sendo usado para os maiores arbitramentos, ou seja, a invasão e tolendo direitos do cidadão comum, eu acho que a gente precisa sim, e isso é uma obrigação do parlamento, administrar todas as propostas de contenção da pandemia que possam mitigar esse processo de contágio. Eu acredito sim que o uso das máscaras é uma medida eficaz, a gente consegue ver os resultados práticos, diferentes, por exemplo, do argumento do lockdown, que você olha agora na Nova York, teve um contágio absurdo de pessoas que estavam dentro de casa, não utilizando transportes públicos, porque no final das contas a obrigação e o maior responsável por evitar o contágio é o indivíduo. É aquela pessoa que faz uso correto dos protocolos sanitários e de distanciamento social e que com essa ação individual promove o bem coletivo e evita o espalhamento da doença. Só que eu entendo que a redação original desse projeto está muito abrangente. Não vejo como faz sentido obrigar pessoas que, na rua, em praças, parques, praias, utilizem máscara. Acho que o distanciamento do ambiente aberto é natural. Você não precisa ter um policial fiscalizando se a pessoa está de máscara no meio da rua. No entanto, dentro de ambientes fechados, me parece razoável que exista essa obrigatoriedade. Então a gente emendou pra deixar obrigatório apenas em ambientes fechados. Em ambientes abertos, as pessoas são capazes de tomar essa decisão, de achar se tem risco ou não, e utilizam se quiser, se estiver em ambiente público aberto. Agora, em ambiente fechado, obviamente faz algum sentido que o Estado obrigue essas pessoas a estarem...